Toca, trafé de uma pista molhada em Brasília Oxi, pausei sem querer, rapaziada Oxi, 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 que isso? Mano, calma Olha esse carro que tá na frente, ó Ele vai jogar pra cá? Que isso? Do nada o cara perde o controle, tropa Olha isso O motorista assustou com a Renegade branca e virou o volante pra esquerda muito rápido Olha, ele foi jogar pra direita, ó Ele viu a Renegade, foi voltar, se assustou Vixe, o carro patinou, filho Os pneus desse carro aí devia estar zero também Tá maluco, tropa Ainda bem que não teve nenhum acidente, né, mano? Só derrapou na pista mesmo Eita motoqueiro Mano, esse motoqueiro é um curioso, hein? Vou falar pra vocês, ele quase parou a moto só pra gravar isso aí, tropa O motoqueiro é o motoqueiro da peste, menino Atropelou Ai! Nossa Ai, meu Deus do céu Cachorra pequenininha, tropa Que dó, mano Cara, olha isso, velho Cara, eu cozinei o cachorro, veio no meu encontro, velho Vai ser isso? Meu Deus, cara Ô, eu conheço, tá? Aqui eu conheço, rapaziada Aqui eu conheço, ó Se ele for reto, eu não sei se ele vai reto, mano Se ele for reto, tem um ragatsu aqui, ó É perto da minha casa isso aqui, velho Isso aqui é perto da minha casa, doido Isso aqui é perto da minha casa Será que ele vai reto? Olha só Ó, 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 bonitão Vai, bonitão Ah, mano, tem um ragatsu ali na frente, tropa Você é louco? Aquele ragatsu ali era o hype, tropa Fala aí, quem não guardou uma coxinha aí no chat aí, família Chama no ground Meu Deus, que isso, irmão? Sorte, viu? Oxê Mandou chamar no ground Enfimou a moto dentro do buraco, tropa Rapaz, como é que o diabo que eu entrei aqui mesmo? Foi, bom Rapaz, como é que eu entrei aqui no outro? Eu quero falar a corrente, foi? Rapaz, me ajuda aqui a atirar Ai, esperei de botar o capacete aqui Eita, bicho doido da peste Rapaz, que eu freiei, viu? Rapaz, olhando no cara Pô, esse negócio amassou de novo Valeu, bicho, é Eita, velho, olhei pra trás pra mim Por isso que não deve olhar pra trás O cara sai se divertindo, né, mano? Tá bicho doido, velho Aí, ó Carreta, hein, menino? Oh, meu Deus Ô, louco, mano Ô, louco, mano Mas não retrovisou, velho Coitado, era logo a mulher dirigindo daí Eita, esse aí tá fritando, hein, tropa Meu Deus do céu, velho Aí não, né, cara? Aí o cara foi o que toca ainda, tá? O cara foi o que toca ainda Tempo, manter uma distância, segura o veículo Vai brecar, ele vai bater, ó Os caras devem estar xingando muito, mano Fez nada não, né? Vem, só o barulho do passarinho I, 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 I Imitando um passarinho direitinho, né, tropa? Ó, 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 ó Ai! Meu Deus do céu, mano O cara xingando E aqui tá na bala Ó, eu queria querer passar, vim, plantinho Meu Deus Moleque Tipo, demorou muito pra ligar a seta, tá ligado, rapaziada? Ó, por exemplo Aqui, já, mano, já era pra estar com a seta ligada faz tempo Você vai encostar ali, rapaziada, ó Ó, 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 ó Foi ligar a seta na hora que já tava aqui, rapaziada Cê é louco Valeu, Walter Muniz Brigadão aí pelo superchat, é nóis Ó, freio aliviado Tá vendo aí, né? O cara dá a seta e vai Os caras xingam muito, doido Ela é bem mais alta, né? Que bagulho louco do caralho Ó o doido aí Olha, mano Que arrompido, mano Que arrompido, mano Uma arrompida desse aí, ó Vou tá Filmar Vou tá só pra filmar a placa desse arrompido O bagulho tava verde pra mim, tipo O bagulho tava verde pra mim, tipo Cês viu, né? Os caras aqui é meio doido mesmo, trago Bora, rapaziada, a xing 10 Se não parar, os caras não param, não Um pertinho de giro perto dessa galerinha aqui Bora Coitada da mulher, mano Coitada Meu Deus do céu Meia tomou um susto, trago Aí, isso aqui parece na praia, rapaziada Parece na praia isso aqui, tá ligado? Isso aqui parece na praia Umas ruasinhas de praia é assim mesmo No O vídeo foi gravado com câmera dianteira e traseira O carro branco agora pronto Quer mandar, quer escrever uma bíblia? É, meu filho Quero ver o acidente O pau quebrando Aqui é na marginal, hein, tropa Aqui o pai conhece Aqui, ó Aqui eu já andei de carro, de moto Já tirei onda, hein Já nadei nesse rio aqui, ó Pra quem nunca assistiu o vídeo do Nobru Vlogs Entrei no rio Quer ver? Oxi Você é louco? Cês acham que eu tô falando besteira? Calma aí Aqui, ó Rio Tietê Nobru Vlogs Aí, ó Entrei no rio mais poluído do Brasil, patrão Fala dele E não é Cês tá achando que é brincadeira, é? Cadê o meu vídeo? O que eu tava assistindo? Aqui, ó Esse aqui é o Rio Tietê, tropa Mano, os caras vêm buzinando igual doido mesmo O cara só anda buzinando igual doido no corredor, tá ligado? Já dormia? Cê é doido, tropa Mano, eu já andei de moto, mas... Eu tenho habilitação de moto, mas na minha praia não, rapaziada Eu prefiro andar de carro, velho Tá Mano, pra vocês terem noção Vou falar pra vocês Pra vocês terem noção Jogador de futebol não pode andar de moto Tipo, no contrato, o cara que assina Ele não pode andar de moto Tipo, quadriciclo, bicicleta, essas paradas Por quê? Porque se sofrer um acidente Mano, as suas pernas, seus bagulho Tá muito exposto, tá ligado? Qualquer acidente de moto Cê quebrou uma perna Amputa a perna Corre risco de vida Agora de carro, é mais suave, tá ligado, tropa? Tu tem a chance de ficar vivo e não zoar nada O cara de moto é embaçado Nossa Não olha nem pros lados, né, mano? Só atravessa a rua É uma misera mesmo, né, mano? Ai, ai É só susto só, é, rapaziada? Eu achei que rolava uns acidentes, hein, mano Nesse canal aqui Motorista de carreta Não abre nenhum vidro, tropa Abriu o vidro pra quê? Pra tomar xinga? Tá catarina Nossa Ó, o cara já viu que tava errado Já, já deu a mãozinha de Foi mal, pá Entendeu, tropa? O cara já viu que tava errado, filho Por pouco o cara fez, ó Por pouco Fez, ó Tá ligado Isso que é O cara far, porra, rapaziada Tchau 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 Tchau